Ah, tu tá com a cama e te deixa sem nada Ah, sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Mó, mó parada Ah, eu até tremo e gaguejo Gela de medo, um segredo não vai contar por aí Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma dó que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente fica estendido A minha travessada tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou o violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal Um, dois, dois Rapariga esperando por mim Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma dó que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente fica estendido A minha travessada tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou o violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal Um, dois, dois Um, dois, 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 dois Vem no bt do body best Tô pensando, tá? Vem no bt doi Burri, 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 burri Burri, 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 burri Burri, 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 burri Burri, 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 burri She say, baby, I'm nasty I say, me too I like fucking you in public She say, me too She don't like using no rubber, I say, me So she wanna fuck me, cause I'm talking, I say, me too Hoje é só baile ruim, a mandela, a marconi na 12, é love, 100 Só copo no alto, só tapa no vento Arrança a placa, senão vai morrer Mochila nas costas, radinho no bolso Oitão tá mocado, nem vou esplanar Se algum vir na bota, leva, não se desce Errou, campi, not fi, out, fecha, troca Take your hand and hold it closer to mine Thought love was never, I had changed One, two, three Think I got you peeing Don't tap out, fight into the end Ring that bell, we gon' start over again We grind it with passion Think I'm a ghost I could go on days and days, yeah, I do the most Wait, wait, wait Splash Now that you know how my eyes grew I do not know I'ma go get everything Mother Earth transcend Uh, drop it on my car Fuck a beat, salve mano, pega Tudo azul, seu carro faz ooo Fala na mente, ouro no dente Sou legendário, sou imaginário Tô no pé de Mário, te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, feijão no prato Tenho agora que esperar E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou o violeto e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal Tô guardado na minha mochila Rapariga esperando por mim